Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? E eu falo, galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Forza Horizon 4 no canal. Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal e mete aqui dentro no like maroto pra fortalecer o corre. E não te esquece de ativar o sininho também, beleza? Manos, o Guetta inventou uma brincadeira muito da hora aqui, que é uma brincadeira que a gente já brincava de menino pequeno, né, Guetta? É, ué. É, ué. Manda um salve pra rapaziada aí. Salve, galera, é isso aí, mano. Hoje a gente vai brincar de pica e cola, moleque. Pica e cola. A gente fez no canal dele, mano. Se você não assistiu, eu vou tá deixando o link aqui embaixo do canal do Guetta, você clica lá que vai ser um dos últimos vídeos que apareceu. E vou tá deixando na tela final aqui também. Você corre lá e fala, mano, que doideira. O vídeo é muito gostoso, tá ligado? Baseia-se no quê? É tipo um pega-pega, só que a gente cola o camarada. Explica aí, Guetta. Eu sei que conseguiu explicar muito bem no seu vídeo. É, expliquei muito bem, com certeza. É o seguinte, mano. Dois caras vão ser o pego e tem que pegar o restante, né? Daí quando pega o carinha, ele fica colado no chão. Aí o amiguinho dele tem que ir lá e descolar ele. Se os pegos conseguirem colar todo mundo, acabou a brincadeira, os pegos ganham, tá ligado? Esse é o objetivo. Top. Curti demais. Mano, a gente jogou isso aqui, eu apaixonei. E agora, quem vai ser o pega é quem? Vamos lá. Vai ser o Gustavo Guima e o Bilu, beleza, Bilu? Beleza, eu vou tirar até o chinelo que eu vou brincar descalço, hein? Vai correr conta. Quer modelo, Bilu? É, descalço. Top demais. E, mano, nem apresentei a galera. Tá aqui o Azetil Gamer, o Gustavo Guima, o Biluzão. Mano, salve, Biluzão! Salve, galera. E o Peffer? Manda um salve, Peffer. Ah, ama, galera. Oi, gente. O Peffer não tá com os prós ali, sabe por quê? Que ele é desumilde. Que ele é desumilde, né, Guedes? Porque tá acontecendo um BOzinho na conta dele aí, a gente tá tentando resolver. Já virou o nível dele? Já, a gente tá resolvendo, gente. Você já virou o nível do Peffer? É, o Peffer tá com nível aí, peraí, deixa eu ver. 24. 24, ah, é o nível que decide, né, mano? Aqui, ó, 24. Já tá douradinho, mano. Você vê, todo mundo branco. Todo mundo café com leite aqui, o menino já tá douradinho. É goela, né, velho? Goela é foda. Vambora, então. Vou deixar esses meninos aí, partiu. Falou! Pô, louco, bicho é burro. É, amei. Tô indo, hein? Pó vim, pó vim. Vamos lá, vai pra mim? Pô, mano, não esquece de ajudar o amigo não, hein, galera. Pelo amor de Deus. Mas pede ajuda, não posso ficar colado, calado. É. Colado, ficar colado e não sai ficar gritando. Fiquei preso na rama. Qualidade. É quem que é os pegos mesmo? Eu que falei, não sei. Gustavo, meu Deus. Gustavo Lima e o Bilu? É. Ai, tá nois. Bem inimigo, Bilu, não. Pegou o Guetta. Não, pegou o Guetta, velho. Tô colado aqui já, velho. Pera aí, que eu vou te ajudar. Vem. Ai, vai. Vou te ajudar, Guetta. O Bilu tá aqui no morto aqui, ó. Pode não. Vem, Péfi, vem, Péfi. Vem, Péfi, vem, Péfi. Ah, diabo. Ah, mano. Soltou? Ó, o Dratou Guetta. Soltou, soltou, soltou. Ele passou no meio, velho. Eu nem sei como é que eu passei, velho. Chega a dar uns... Quem tá colado ainda? Quem tá colado? Não, eu já descolhei. Foi o Zetinho que me descolou. Nossa. Ah, não. O Befi não vale, não. Foi eu? Tá andando muito, Bilu? Ah, eu pego muito chato. Quase que eu pego o Bilu, velho. Volta. Não vou, Maico. O Aioto, o Aioto do nada. Ah, fui colado. Fui colado, velho. Calma aí, Maico, que eu vou te salvar. Ó o Zetinho, Vino, cabritando. Bora, Maico, bora. Bora, bora, bora. E o Maico descolou. Pegou o Zetinho? Colou o Zetinho? Nossa senhora, ó o Maico dando salto. Pegou não, pegou não, pegou não. Ah, sai o Urakã de mim. Colou de novo, Maico? Não, quase. Eu dei ele no leque ainda. Nossa. Vai cair, Maico. Olha, Tinho. Ainda bem. Ó o Bilu, o Liza, ó. Bilu, o Bilu. Ai, que... Tudo mal. Ai, velho. Onde é que eu bati? Nossa. Peguei. Ai, que pego. Foi mal, Guia. Tô com a palada aqui. Maico, Maico. Me ajuda. Me ajuda, Guia. Vou te ajudar, Guia. Ó o Bilu, Zé. Não chega. Ah, eu peguei. Eu tentei fazer ele passar, velho. Me pegaram aqui, velho. Tá o Bilu. Aí, vai. Boa, Zetinho. Zetinho tá trabalhando. Tá trabalhando. Olha lá, velho. Vai pegar eu de novo. Vai não. Mas não vai mesmo. Ah, velho. Olha o UCB, velho. Como é que o Dima tá com as huracãs? Ok, mano. Ah, valeu o PEG de escota, velho. Que raiva, velho. Desculpa, Guia. Ó, Maico, eu bati em você, velho. Hã? Eu bati em você, velho. Ah, eu achei que era o Foveira, pô. Valeu. Ah, o Foveira me pegou, velho. Pegou, Guia? Pera aí que nós vamos te salvar, mano. Cadê o Guia? Olha o pão de saco aí, ó. Ai! Rapaz, o Pé... Ah, me pegou de novo. Pegaram, me pegaram. O Pé é tipo o cojo da barda. Sai, sai. Agora eu vou pegar o Pé. Peguei. Ah, pegaram aqui. Descolou o Zetinho? Descolei, escolhei. Ô, mano, eu acho que o Guiaeta, no seu só tinha 5, né? Aqui tem 6, eu acho que tá ficando mais difícil. Tem um a mais, eu acho que tem que ter mais um pego, velho. Mas tá impossível. Vem, vem, vem. Boa... Ah, mei! Sai de bom, Rato, Zé! E aí, Bilu? Como é que você tá, velho? Sai de bom, Rato. Não, eu fiz aí borrada ali, upa, caralho. Pegou. Mole! Cuidado com o Gustavo Guima, mano. Esse menino tá perigoso, hein? Oxi. Não sou nada. Ó o Gustavo Lima vindo aqui, ó. Ah, não dá, velho. Tchê, 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 tchê. Ô, Bilu, tenta ajudar o Gustavo, sonho. Porque se você conseguir tentar ajudar ele, cê dois contra um é melhor, tá ligado? Pegou a feia? Pegou, tô colado aqui. Ai, velho. Eu bati de frente. E colou o Maico também. Tô indo, hein? Relaxa. Ah, velho, sai Pepe. Ah, Pepe é muito lazareto. O Pepe tá ajudando o time, velho. O Pepe descolou. O pé que ele vem descolando. Ó, se dá mais um minuto e a gente continuar todo mundo colado, e a gente ganhou, hein? Ah! Tô, Maico. Colou, Maico. Colou eu de novo, velho. Tô chegando, Maico. Tô chegando. Ah, não, Pepe. Vai, Maico. Ah, calma aí, calma aí. Ai! O Maico, ai, o Maico foi pra trás na hora que... Nossa, mano. Olha aí pra você ver o Gustavo. Ah, eu freiei pra tentar dar o alé. Pegou, vai, vai, vai. Pegou o Guetta? Pegou, pegou. Pegou. Aí lá vem o Pepe, lá vem o Pepe. Ah, mantém. Foca no Pepe aí. Não, não, enche, mano. Ai! Ah, lá, tem gente não, hein? Quando você vai ajudar o Gustavo, fica... Ai, quase que eu peguei o Bilu, velho. Mas, Pepe, irmão, tá me tirando, velho. O Guetta tá suicidando à toa. O Guetta suicidou? Olha o Zetinho, com o saco. Você consegue, Zetinho, sai! Eu não peguei o Zetinho ainda, né, velho? Não. Acho que eu fiz um Guetta. O Guetta tá sucioso, velho. Vamos fazer assim. Tá muito difícil isso aqui. Eu vou virar Pepe também. Demorou. Vou trair o time. Demorou? Vamos lá então, vamos lá. Morte súbita. Demorou então. Bora, Maicon. Vamos, bora. É tu mesmo. É eu não. É tu mesmo. Eu recebi mais uma ligação anônima sobre um clássico abandonado. Ó, o cara falou que tem um carro abandonado pra mim aqui. Esquenta não, galera, que eu vou pegar esses carros abandonados, tudo, um em cada vídeo. O Pepe, o Pepe tá comigo, né? Acabaram com o meu rolê de novo. Véi, o Gustavo Guima me pegou quantas vezes, galera? Conta aí, fazendo favor. Nossa, tá de sacanagem. Nossa. Vem, Pepe, vem, Pepe, vem, Pepe. Chupado. Peguei o Pepe, peguei o Pepe, peguei o Pepe. Aí, ó. Ah, véi, que raiva, mano. Toma. Ah, o Bilu pegou. O Bilu pegou eu. Eu sei o Pepe. Ai, o Gata vindo. Ai, errou. Peguei o Pepe, peguei o Pepe. O Gata pegou. Pegou o Pepe, volta aqui. Peguei o Pepe. Bora, mano. Acabou. Acabou, agora sim, mano. Você é louco. Ô, mano, tem que ser 3x3 mesmo, tem jeitão. É, 3x3 mesmo. É, agora eu que vou pegar. É eu, o Pepe. É, o Gueta já foi, né? Não, mas o Gueta pegou um pouquinho. Vai, eu, o Gueta. Eu, o Gueta e o Pepe. Conta 6x3. Demorou. Opa. Só os brutos, filho. Estão na bosta. O Guima vai dar um trabalho. O Zetinha é chato também. Ah, é o Pepe já é? Vamos lá. Não, aqui. Vai lá, vai lá. Vou deixar vocês contarem. Eu, o Pepe e o Gueta, hein. Que vai pegar o 6. Ah, então beleza. Um, dois, três. Cadê o Guilu? Cadê o Forzer, ele mesmo? Pega o Bilu. Vem, Bilu. Vem cá, Bilu. Olha pra trás. Bora, tô olhando o Bilu. Ó, o Zetinho, o Zetinho. O Gustavo Guima tá lá do outro lado, velho. Vai, que esperto. Ó, o Bilu querendo. Uh, velho. Passou. Agora, olha o que sabe. Passou o breado. Vai, meu pé, moleque. Ah, Bilu, vem cá. Vai me pegar vivo, não. Pegou. Pegou, pegou. Bilu já foi, Bilu já foi. Vamos atrás. Ó, o Zetinho aí caindo pra nós de maduro, ó. Não, não. Peguei. Ah, não. Peguei. Falta só o Guima. Agora tem que pegar de jeito. E o Guima não vai vir. O Guima não vai vir aqui pra salvar esse. O Guima já tá voltando. O Guima já tá vindo. O Guima já tá vindo. Faz minha voz. O Guima não tinha dó. Pegou. Peguei. Ah, pegou. Peguei, fiz o meio do moto, saí e só creu, velho. Creu, toma. Mano, eu curti muito essa série. O Guetta também curtiu. A galerinha toda aqui dos procurados gostou muito de fazer essa série. E se vocês querem que a gente continue, vamos bater uma meta aí de 7 mil likes, beleza? Tamo junto, manos. Vou ficando por aqui. O canal do Guetta, o canal do Bilu, vai tá aqui nas bolinhas. O canal do Zetinho também vai tá aqui embaixo na descrição, beleza? Vai lá e fala que veio por mim, show de bola. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou.